É o WG Splash Funk, tá bom? E aí, DJ L. Mark, tá de marola? Solta o beat, cachorro Diretamente, restante Love Funk Hoje o moleque só passa de nave Trajadão de lá, lá tá abusado Bigode fino, cabelo cortado Paco Rabanne deixando meu rastro Hoje eu tô com a nota Já acionei minha rapaziada Álcool, sexo e droga Vamos formar a nossa revoada Favelado chique Graças a Deus hoje a tropa tá forte Acabou a crise Fazer dinheiro virou nosso hobby Sobe fumaça da forte Hoje os menor tá bradote Se não tava na nossa pior fase Tu não vai colar nas melhores Sobe fumaça da forte Hoje os menor tá bradote Se não tava na nossa pior fase Tu não vai colar nas melhores Alemar que no beat Só pegada Padelado chique Diretamente, restante Love Funk Hoje o moleque só passa de nave Trajadão de lá, lá tá abusado Bigode fino, cabelo cortado Paco Rabanne deixando meu rastro Hoje eu tô com a nota Já acionei minha rapaziada Álcool, sexo e droga Vamos formar a nossa revoada Vamos formar a nossa revoada Favelado chique Graças a Deus hoje a tropa tá forte Acabou a crise Fazer dinheiro virou nosso hobby Sobe fumaça da forte Hoje os menor tá bradote Se não tava na nossa pior fase Tu não vai colar nas melhores Sobe fumaça da forte Hoje os menor tá bradote Se não tava na nossa pior fase Tu não vai colar nas melhores Alemarca no beat Só pegada Padelado chique Diretamente, restante Love Funk É o WG Splat Funk, tá bom?